A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A parte do futuro campo também muitas lajes já foram tiradas ali E hoje o movimento está mais chegado Vamos partir aqui para a parte do estacionamento atrás do prédio Oeste Podemos perceber algumas lajes também ali, perto do estacionamento Esse vai ser um vídeo curto desse ângulo Daqui a pouco eu vou subir ali na parte da Coab 1 Onde eu vou mostrar na parte de cima para vocês aí O que tem de melhor nesse sábado aqui Ok pessoal? Temos muitos visitantes por aqui também Esse terreno aqui já nos acostumamos Com muitas pessoas de fora Pessoas aí do interior de São Paulo Pessoas de outros bairros aí E o pessoal vem visitar aí Acabei de pegar um... Uma pessoa com os dois filhos de Luxemburgo Para vocês terem uma ideia O pessoal vem lá de outro país para visitar a obra Então, estamos aqui No lado aqui da Coab 1 Estou até meio sem voz Vamos mostrar para vocês Um pouco mais aí da nossa arena Hoje, nesse sábado O movimento está um pouco aí sossegado Olha quantos pilares aí Quantos estacas Quantos pilares, né? Pilares e lajes Foram as novidades aí Dessa semana que passou Podemos notar algum tipo de movimento mesmo Ali na parte oeste Perto das... Os degraus Dessas vigas jacaré Podemos notar alguns trabalhadores aí Além disso Podemos notar outros trabalhadores Nessa parte de baixo aqui Perto do estacionamento Vamos ver O que eles estão fazendo Olha aí O pessoal parece aí Está trabalhando Montando outras peças E como podemos perceber A parte leste daqui de cima Praticamente oculta aí Por conta que a parte oeste Cada vez maior A sua estrutura Outro lado que mudou bastante também Foi nessa parte aqui Aquele mirante Já não existe mais Já foi retirado O terreno aqui está bem plano Essa parte aqui Faz parte aí Da arquibancada sul Lembrando mais uma vez Que o mirante agora Fica ali na parte de baixo Com acesso aí Ao futuro gramado Então podemos perceber pessoal Que esse sábado aí O movimento está bem calmo Tivemos feriado aí De 7 de setembro ontem Então não temos muitas novidades aí Para mostrar para vocês Mas pelo menos Podemos acompanhar um pouquinho mais aí Da nossa futura arena Qualquer novidade Voltamos com outros vídeos Para vocês aí Um abração